Boa noite, eu sou Abaixo Ribeiro. Eu estou aqui representando a BACT, Associação de Arte Contemporânea das Galerias de Arte Brasileiras. Eu acho que vai ficar mais rico, se eu contar um pouco sobre o caso da minha galeria especificamente. Ela se chama Choque Cultural. E parte do trabalho que a gente faz, uma parte muito grande do trabalho que a gente faz, é institucional, é educativo, é de formação de novos públicos e de formação de artistas que não vêm do circuito tradicional da arte. O mercado de arte é um mercado muito rígido, muito fechado. São poucas galerias, são poucos agentes, são poucos players, tanto se a gente fala de colecionismo, de colecionadores, quanto se a gente fala de galerias, e mesmo de número de artistas representados em relação ao número de artistas existentes no país. E a fruição de arte, quer dizer, o acesso à arte, de certa forma, é pouco representativa em relação aos artistas que fazem parte desse mercado. Quer dizer, nas instituições, nos museus, a gente percebe que existe um fluxo de atividade artística que é muito maior do que o fluxo de artistas que estão representados e estão inseridos dentro desse mercado. Então, eu acho que, dentro desse setor de artes plásticas, a gente tem um gap, um espaço muito grande ainda de acesso. Acesso de novos públicos, acesso de novos artistas, e, de certa forma, a gente também tem uma cadeia muito pouco desenvolvida dentro desse setor. Então, a gente tem, do lado, o artista, do lado, o público, e a gente tem uma série de agentes que, de certa forma, não estão bem conectados, fazendo essa cadeia fluir de um jeito mais lógico. Dentro dessa confusão, que é esse setor, confusão no bom sentido também, porque está tudo por ser feito, está tudo por ser criado, o incentivo também não tem direções muito lógicas, muito corretas. No sentido de que, muito do que existe no mercado de arte, de certa forma, é feito para um público que, de certa forma, também acaba bancando esse processo. Então, não são todas as galerias que trabalham com leis de incentivo, por exemplo. E, especificamente, a minha galeria é especializada em arte pública. Quer dizer, a maior parte dos artistas que trabalham comigo, que eu represento na galeria, e que têm um trabalho de estúdio, que eu vendo, e que são trabalhos colecionados por vários colecionadores, são artistas que também têm uma expressão forte no trabalho público, no espaço público. E esse tipo de financiamento, o financiamento da arte pública, é um financiamento muito específico, muito difícil, porque ele não se banca necessariamente pelo fluxo de obras que esses artistas conseguem trazer para o mercado de arte. Então, a fonte de financiamento da obra pública, ela precisa ser um pouco mais diversificada do que só aquela de vinda do colecionador, do mercado colecionador. Então, o que a gente tem procurado fazer? A gente tem procurado fazer um certo mix de fontes de financiamento para conseguir viabilizar, por exemplo, um painel, como o painel do mural do Daniel Melim, que fica na frente da Pina Conteca do Estado, ali na Prestes Maia, que foi financiado uma parte por crowdfunding, uma parte por iniciativa privada, por patrocínio, e ele, no caso, não foi incentivado, mas poderia ter sido incentivado também, e aí teríamos entrado com uma terceira fonte, que seria a fonte governamental. E é o que eu tenho aplicado muito essa tese, essa teoria, e tenho, de certa forma, incentivado os meus artistas, os artistas que, de alguma maneira, fazem parte desse processo de trabalhar com obra pública e não querer depender só do mercado colecionador, do mercado colecionista, que é um mercado muito pequeno, que é ter mais de uma fonte, que é conseguir fazer composição com fontes de financiamento diferentes. Então, o crowdfunding tem sido, para a arte pública, tem sido uma novidade que efetivamente gera resultado, e gera também legitimidade, você consegue comprometer muitos agentes que não estariam comprometidos, se não fosse pelo próprio crowdfunding, e dá uma legitimidade. Você tem a lei de incentivo trabalhando a seu favor nesse sentido, mas você também não fica tão dependente da iniciativa privada e dos patrocínios de marca, que, para as artes plásticas, às vezes, ela acaba sendo muito agressiva, muito direcionadora. Então, não depender do patrocínio privado também é muito importante. E também não depender só do governo, da verba vinda de editais, é muito importante para o artista também, porque existe um certo conformismo entre os artistas das artes plásticas, das artes visuais, com a dinâmica de participação em editais. E o que é interessante, por um lado, porque, enfim, de alguma maneira, é um dinheiro que está sendo colocado ali para as produções artísticas. Por outro lado, uma parte dos editais já vem com um briefing, já vem com uma ideia da qual o artista tem que acabar se adaptando ali. Então, para projetos legítimos de arte pública, eu tenho considerado o mais interessante esse pacote que equilibra o dinheiro da vaquinha, o dinheiro público-público, o dinheiro público-governamental, e deixando uma certa parte, uma certa porcentagem desse investimento, desse financiamento, para a iniciativa privada, ligada às marcas, ligada ao patrocinador. E, de certa forma, eu acho que a gente tem conseguido viabilizar alguns projetos que não seriam viabilizados de outra maneira se não fosse essa. Então, na verdade, eu quis contar um caso específico, que é um caso que tem acontecido, como exemplo de como trabalhar o financiamento de alguns tipos de obra de arte, que, de certa forma, não criem dependências nem em uma instância, nem em uma instância de financiamento e nem em outra, e que potencializa, de certa forma, todo o valor, todo o investimento que cada uma dessas instâncias está fazendo nesse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.